Galera, velhote aqui de volta, seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal, uhuuu, mais uma live de Istanbul Guys, porque hoje teve uma atualização né, chegaram novas skins e o Novote me falou que tem um novo mapa que é o Lava Land, é isso mesmo? Confere? Confere mesmo? Quem viu aí esse novo mapa que chegou? Comenta aí e quem tá chegando, bora logo ver, até agora ninguém chegou galera, bora dar um tempinho pro pessoal ver a minha live aí no canal, Novote tá aqui já, oi Novote, irmãos desenhistas sempre são os primeiros né, Vitor Andriotti, Brincando com Henrique, Gustavo Duarte da Silva, Cauê Bob, Binguim, José Lago Novote também tá aqui, BR1, Yuri Gabriel, Eric Machado Games, quem mais? Arthur Roldão, oi, tudo bem, Among Us Games, uhuuu, Shirley Lima, a gente, Orionzinho sempre tá aqui também, oi Orionzinho, Cuphead, olha o Cuphead xicrinho, oi Cuphead, tudo bem? Wallace, DRV, hoje eu irei em busca novamente do Dragão de Fogo no Istanbul Guys, galera, será que hoje eu vou ter sorte de tirar uma skin especial? Pra quem viu a minha última live, eu tirei uma skin especial que foi o Esqueleto Dourado, só que eu já tinha, mas eu ganhei também 700 fichas pra poder tentar tirar outra skin especial e eu não consegui, mas quem acha que eu vou tirar skin especial hoje comenta, você vai tirar skin especial, e vai deixando logo o like galera, por favor, vou contar até 3 e você clica no gostei aí, combinado? 1, 2, 3 obrigado pelo seu like, quem tá gostando das lives aqui no canal, deixa o like, tá? Nicolás Santana Barbosa olha o Foxy, Cláudia Salles Davi Azevedo vou botar o que? Buga o chat? vou botar coração até bugar o chat? como assim? não, não faça isso, não bugue o chat por favor Marcelene Silva, oi velhote, olha o Sarcosutius o Crocodilo é pré-histórico aprendi já, Crocodilo pré-histórico, era digital bora lá galera, vou criar aqui um grupo pra vocês jogarem comigo, quem quer jogar comigo aí? vamos lá, vou criar um grupinho aqui pra quem quiser participar ó, 56281 entra aí no StumbleGuys Daniel, oi, lembra de mim? lembro sim Helder, Helder isso, passou muito rápido, não consegui ler Laura e Adrian, oi Laura e Adrian Game Lorenzo Murilo Murilo Marangni oi, oi Murilo tudo bem? sejam bem-vindos a todo mundo que tá participando aí ó, já entraram aqui galera, esse VEL era um meu um clã que eu até pouco tempo eu não sabia que existia clã aí me falaram que essas três letras eram pra criar um grupo e eu criei, tá? inventei aqui esse meu clã aqui e bora jogar quero ver essa nova fase que tem no jogo imagina, se eu já não sou bom nas fases antigas imagina nas novas bora ver o que que nos espera tá entrando aí faltam três pessoas hoje vou ter a chance de jogar com você então vem aí Daniel entra no grupo, tamo junto, mano bora joga! uhul! hoje eu tô de ninja porque eu parei sendo ninja na última live e depois eu vou escolher uma skin pra todo mundo usar porque seremos o clã de alguma coisa não sei do que marshmallow blocks oi velho, tudo bem porque a Tia Graça não posta mais vídeos é porque ela tá muito ocupada e deu um tempo no canal mas ela gravou hoje comigo, galera no canal aqui nossa, dois dragões eu quero também ter um dragão, por favor eu quero um dragão opa aqui será? ah não! não tô com sorte peraí que eu vou do comecinho faço isso depois eu venho pra cá e depois eu venho pra cá bora pessoal, bora todo mundo aí quem vai passar? e eu faço isso depois ó, tem três ninjas comigo somos os ninjas trigêmeos bora pessoal, bora vamos conseguir opa ai! não, me derrubaram pera, eu vou conseguir, eu vou conseguir ainda dá tempo ainda dá tempo de passar bora aqui eu passo ixi, já passaram não vai dar tempo não vou conseguir passar dos 16 será que dá tempo? opa bora, bora, bora deu certo 15 não o Caveira Dourada me atrapalhou o Caveira Dourada poxa assim não dá, hein? não dá salve para Otávio, Karal Glam e Miguel Henrico salve Sávio Martins eu confio em você obrigado, mas eu perdi ó, eu tô com 284 fichos pra tentar a skin especial, tá? bora lá Gabriel Xavier oi Davi Game oi também bora lá agora eu vou escolher uma skin aqui bem legal pra todo mundo entrar com essa skin deixa eu ver uma bem fácil que eu espero que todo mundo tenha deixa eu ver aqui palhaço já foi jogador de futebol não foi ainda mago será que alguém tem mago aí? esse aqui monstro do pântano vamos de monstro do pântano quem tiver monstro do pântano usa essa skin porque seremos o grupo do monstro do pântano ok? Helene Melo oi joga velhote oi Regina Tom manda salve pra mim salve Pedro Samuel 3.0 salve Pedro Samuel Gabriel Xavier já falei Michelle Café Oficial oi, tudo bem? Daniel Oliveira Allen o Allen não foi no vídeo passado? vamos de monstro do pântano quem tiver esse monstro do pântano verde escolha aí e bora lá jogar opa cliquei errado era pra ser aqui é pra ser esse grupo bem daqui bora lá criando grupo dessa vez eu vou passar da primeira fase é isso que eu quero 55696 ok? Zilda Almeida oi seja bem-vindo Caleb Rocha oi Caleb Caleb sempre tá aqui também Manual Gamer oi Manual tudo bem? Eric Machado sou muito seu fã obrigado Sonic Eric oi Sonic Eric bora lá pessoal rumo a 500 pessoas na live quem tá chegando aí vai deixando o like por favor ajuda bastante aqui na nossa live se você gosta da nossa live clica no gostei ok? TV Reino oi tudo bem? olha aí galera entre em 55696 não chegou ninguém até agora bora ver será que o pessoal será que a live tá atrasada? olha aqui velhote grava vídeo de Minecraft Lucas Lima Novot tá aí? bora entra aí Novot também 55696 deixa o like por favor deixa o like me chama o Miguel ah o Giovana Rodrigues me chama o Miguel ok ó o João Dinossauro tá falando saga aquática não termine por favor tá quase pra terminar falta mais um um ambiente e depois a saga vai terminar o que foi? sumiu? peraí deixa eu tentar entrar de novo criar outro grupo que acho que esse bugou bora aqui vai tentar criar grupo ah não vai bugar o jogo ah não vai bugar tava muito bom pra ser verdade começou bugando hein peraí que eu vou ter que ajeitar isso aqui vou colocar a imagem da thumb que o Novot fez hoje olha aí eu aqui ó vamos lá vou abrir de novo esse jogo peraí que já bugou como sempre se não bugasse não seria a live do velhote né porque toda vez que eu vou tentar criar grupo acontece isso ai 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 monstro do pântano por favor virem o monstro do pântano e vamos lá bora ver se vai dar certo agora esse grupo ah deu certo boa pronto deixa eu tirar aí galera 62173 62173 Wagner Rock salve posta a ilha do sapo eu vou gravar o segundo episódio da ilha do sapo Edgar a fan salve Apollo Game 07 tudo bem ó o Novot chegou o Novot tá aí Novot tu não é do meu clã por que Novot olha tem um o Novot falou que tem que pagar 100 pra mudar mas já tem outra pessoa do meu clã o Pedro e o Cuphead olha o Cuphead tá aqui obrigado Cuphead bora lá vamos jogar agora simbora o Novot tá aqui Novot tá o que? tu é monstro do pântano também? ah o Novot falou que ele é monstro do pântano então tá ok bora lá ver quantos monstros do pântano tem aqui nesse jogo Davi1466 velhote traz vídeos de Five Nights at Sprey olha tá todo mundo de monstro do pântano quer dizer todo mundo não eita eu buguei peraí o que aconteceu? pera eu não cliquei me deram rasteira agora tô andando olha o que aconteceu galera é porque pra eu ler o chat eu tenho que clicar aqui em outro jogo quer dizer em outra janela ah eu vou perder eu demorei muito tá tão boa essa sala cheia de monstros do pântano e o Novot Novot passou já? o Novot disse que tá quase bora pessoal vamos monstros estamos juntos somos o grupo dos pântanos e vamos chegar ai vai dar certo eu vou conseguir não vou conseguir que isso? eu caí onde? eu nem vi eu não consegui eu nem vi que tinha um buraco ali como assim? poxa vamos lá Novot continua vou criar outro grupo e eu criando o grupo direto aqui crio um segundo e acaba crio um segundo e o grupo acaba 78009 oi velhote salve para o Marcos Antony salve para o Marcos Antony salve eu não consigo entrar é porque eu acho que já lotou o Novot está aqui de novo o Novot é rápido o Novot agora é o flash dos flashes Thaís e Menezes velhote mando parabéns para Daniel parabéns Daniel muitas felicidades aproveite muito seu dia eba 500 pessoas na live entra aí vai entrando e deixando like obrigado olha aí já lotou? Joga Novot já está aqui e tem um do meu clã que é o Pedro Pedro você é o único que sobrou do meu clã o verdadeiro Pedro eu também sou o Pedro então será que somos a mesma pessoa? será que o Pedro sou eu? criando outro jogador para ter pelo menos outra pessoa no meu clã VL velhote faz vídeo de Fall Guys o Game Lorenzo pediu eu estou quer ei como é que consegue o Chapolin no Fall Guys alguém sabe? eu queria usar BSA Game Salve Lapras Gamer salve Oi Lapras faz tempo que você não aparece aqui uai por que que o que que está acontecendo com o meu controle? está bugado galera eu não sei o que está acontecendo mas eu estou demorando para começar a jogar o jogo está bugando não é culpa minha se eu estou perdendo quer dizer é um pouco de culpa minha de eu ser noob né mas às vezes é porque do nada mas isso aqui é fácil isso aqui dá para eu passar quer dizer ai 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 bora bora por que que vocês são muito bons? deixa eu jogar aqui passo para cá já tem 16 pessoas ali será? bora 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 ah não tem que passar por aqui tem que passar por aqui bora 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 vai dar certo vai dar certo bora não me deram o chute ah não não fica me dando o chute pessoal parem de dar chute passou o Novote? o Novote passou então vai continuar jogando ai Novote até Novote conseguiu enquanto o Novote tá jogando lá nos outros eu vou tirar uma tentar tirar uma skin especial que eu quero conseguir a do dragão de fogo Angela Alves meu nome é Davi Henrique me dá salve salve Davi Henrique Márcia Santos me nota Mikael oi Mikael eu lê eu cadê eu lê peraí eu lê Martins manda salve para Emanuel salve Emanuel e eu tirei uma repetida de novo vou tirar aqui ó 5 bora 5 aí para eu tirar o dragão de fogo ó Lucas Lima velhote no mapa do gelo faz uma burla no começo você fica de barriguinha pula em cima do corrimão e pula para cima do morrinho eita Lucas Lima será que eu vou saber fazer isso? na fase do gelo tem que pular em cima do corrimão depois pula lá para o muro vou tentar fazer essa burla aí bora ver se eu consigo não sei se eu consigo mas eu vou tentar velhote joga Fall Guys Marco Antônio hoje vai ser de Stumble Guys tá? Lucas Gamer salve Tuani Dias manda um beijo para o Enzo Gomes um beijo para o Enzo Gomes bora lá pessoal vou tirar mais 5 nossa hoje eu estou ruim hoje eu acho que eu não vou conseguir tirar nenhuma especial do jeito que está aqui Nathan Carneiro Oi épico João Dinossauro vou assistir o Joga Velhote Goat Simulator ah você vai abandonar minha live para assistir meu vídeo de Goat Simulator tá bom tudo bem tá perdoado porque é meu vídeo tá tô brincando lag olha o lag lag aí o lag espero que não tenha lag na live tá mas você está aqui seja bem-vindo quem mais Erivaldo Alves salve salve nossa quase que foi especial galera de novo aquela do esqueleto ah poxa hoje eu não estou com sorte eu quero tirar o Novot falou que o estambulgaz dele está um pouco bugado então tudo bem quase que era aquela ali veio aqui o tubarão Marcelo Serafim oi eu quero tirar o meu dragão dragão de fogo que não vem nunca ah tudo bem não importa não tô ligando hoje muito para skin especial eu quero é jogar essa vai ser a última mas se vier também eu não reclamo tá se vier uma skin especial eu não reclamo tá bom vai o ninja eu já tinha ok desistimos de tirar skins hoje agora bora eu vou trocar bora escolher outro outro personagem um bem fácil aí o que vocês querem que eu use para virarmos todos iguais lobos lobos bora lá não isso aqui é uma raposa raposa vamos lá galera o grupo das raposas douradas douradas não prateadas o grupo das raposas prateadas quem entrar no meu grupo é vira raposa prateada o grupo é 96961 vamos ver francisco gamer e dinos oi tudo bem começa a jogar jurassic evolution 2 henry ff salve jessica barbosa joga cuphead pode ser eu vou fazer uma live de cuphead em breve para terminar os chefões no modo normal ok cadê o novote não apareceu o novote falou que ainda está na outra partida lá não terminou novote ganha aí viu perdeu sabe o que eu falei novote então bora lá o grupo das raposas prateadas lob alien manda um salve para o meu irmão o nome dele é caique salve para o caique irmão do lob alien eita essa aqui essa aqui dá para eu ganhar galera essa aqui é um pouco fácil mas agora espero que não bugue o meu controle eu tenho que andar nossa ninguém virou raposa prateada poxa eu acreditei que vocês virariam raposa prateada para participar do grupo só tem 3 raposas prateadas opa bora 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 estou bem estou bem estou bem estou bem galera bora uhuu uhuu bora lá estou conseguindo não não é para eu pular assim de barriga aqui porque senão eu perco bora lá olha o robô olha o robô consegue faz isso depois faz isso passei passei olha lá faço isso depois eu faço isso aqui depois eu vou lá consegui uhuu bora lá pessoal passei eu mereço parabéns galera por ter passado a primeira etapa isso não acontece todo dia futebol FTG ah quase ninguém tem essa eu pensei que fosse comum eu pensei que a do é raposa prateada fosse comum olha o PH mãe e boy está aqui oi PH tudo bem quanto tempo John e John tchau velhote tchau até a próxima tá Diário Games manda um salve para Joel Gabriel Joel Gabriel salve salve Colégio Menino Jesus Oi tudo bem seja bem vindo a minha live deixa o like aí galera quem está chegando agora por favor bora lá que sobraram 4 raposas 4 raposas vamos unidas raposas unidas jamais serão vencidas ou talvez sejam vencidas por um dragão de fogo ou não ou talvez eu estou indo bem estão tentando me dar rasteira mas eu não vou conseguir quer dizer eu vou conseguir por que eu falei que eu não vou conseguir aquele dragão ele é muito bom galera ele chegou em primeiro ali qual o segredo disso aqui eu acho que eu já aprendi a jogar faço isso depois eu faço isso aqui eu estou bom hein eu estou bom ou não estou estou bom passo para cá depois eu passo para cá pulando faço isso aqui beleza eu estou muito bom eu estou muito bom olha que sorte passo para cá opa passei tentou me dar rasteira não conseguiu eu mereço mais um parabéns galera consegui passar para é para final agora ou para semifinal nem sei é para final né para final é para final eba vamos lá uhul lucas gamer já está pedindo salve joão guilherme jansen castro trovão salve daniel games da pizza nossa games da pizza eu estou com vontade de pedir pizza hoje hein o joão games da pizza está aqui Gabriela Garcia salve eita esse daqui eu não sei eu acho esse jogo difícil hein eu acho que eu perder aqui muita três raposas chegaram até o final nossa o dragão perdeu o dragão de fogo eu vou seguir aqui o que porque o pessoal está fazendo qual é o lugar bom para ir hein nossa já tem muita gente na frente eu sou o último qual é o atalho daqui para conseguir alguém sabe não não era para eu fazer isso pulo aqui depois eu pulo para cá depois eu vou para cá olha o segredo galera eles fazem isso aqui ó nossa eles pulam por aqui tem um caminho secreto né agora eu faço aqui ó uhul pulando corda pulando corda pulando corda bora pular corda chega aqui depois eu pulo para cá depois eu vou para cá depois ixi que foi isso atravessei por que é invisível ali aquela parte invisível eu não sabia pensei que fosse para pular mas tudo bem pulo aqui depois eu vou para cá depois eu vou para ah não perdi já ganharam que isso vocês são muito rápidos parabéns olha quem ganhou o PH Mind Boy parabéns PH você é muito bom eu falei com sua mãe hoje viu ela me deu parabéns pelo carro novo então abraço aí para a Ariane para o PH Mind Boy tamo juntos bora lá galera mais um grupo agora é já está todo mundo aqui doze oito nove e meia entra aí no vote bora lá uhul Daniel G1 velhote salve você vai conseguir todas as skins que você quiser é só confiar manda salve para minha avó Raimunda salve para a avó Raimunda e obrigado pela por acreditar em mim obrigado mesmo tamo juntos Arthur Espíndola oi Arthur tudo bem seja bem vindo Angélica Magione Inácio salve para o Inácio salve para o Inácio quem mais Guilherme Games YouTube salve joga da vida aviluca salve também mil pessoas na live eba vamos lá pessoal deixando o like clica no gostei se você está gostando da live ixi eu esqueci de trocar a roupa da raposa prateada porque me falaram que ela é bem ela não é todo mundo que tem né mas eu vou trocar por um bem mais fácil digam aí pessoal qual é a próxima skin que a gente tem que usar aqui na live quero ver aí quem vai comentar eu estou feliz porque eu cheguei na semi quer dizer na final eita agora o número de dragões e de raposas prateadas aumentaram bora 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 uhul ai 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 socorro faço isso depois eu pulo pra cá logo da pedra faço isso aqui depois eu faço isso e vou correndo vou correndo novote não está aqui novote não está então ele perdeu o grupo das raposas prateadas então quando você entrar vai ser em outra outra skin eu não sei qual que é que tem bora lá bora lá uhul corre eu não sei porque eu fico pulando de barriga isso aqui atrapalha muito né galera ai e eu passei eu passei como eu nem completei o negócio eu passei que bom que bom fiquei feliz nossa mas eu perdi muito tempo aqui era pra ter feito isso aqui pular direto pra cá depois pra cá nossa galera eu fiquei muito lento será que dá pra mim aí um espacinho não dá ah rasteira peraí galera agora eu vou peraí deixa eu ver um negócio aqui como é que eu troco aquele negócio lá de dar rasteira é aqui né animações não emoções tá o meu tem rasteira deixa eu trocar ahm o que que é isso aqui opa aqui recebemos um super chat da Gabriela Casadei velhote meu filho é seu fã o nome dele é Davi Luca salve pro Davi Luca filho da Gabriela muito obrigado por vocês estarem aqui na live fico muito feliz mesmo e agora vamos trocar deixa eu ver eu nem li o que que o pessoal pediu calma deixa eu ver aqui ahm manda um salve pro Derek você bateu no checkpoint ah foi isso mesmo esqueleto de ouro tá bom vai vamos de esqueleto de ouro eu espero que eu tenha esse esqueleto de ouro aqui qual é o esqueleto de ouro ahm esqueleto de ouro cadê você esse aqui é o esqueleto de do pântano esqueleto de ouro ah esse aqui esse aqui será que mas eu acho que muita gente não tem o mais fácil escolheu o mais fácil aí tipo que todo mundo tem deixa eu ver eu vou escolher de dinossauro de dinossauro depois vocês escolhem aí porque esqueleto de ouro acho que é muito difícil quase que eu não consigo ele então ó quem tiver participando da live for entrar no jogo vira em dinossauro verde ok e Novote vira dinossauro verde pra entrar tá Miguel salve com a foto aí do Pikachu e Raichu salve pra você olha o João Antônio Gamerboy tá aqui junto com a mãe Elaine salve pra vocês Jared 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 Games oi Gabriel Igor Play salve salve vamos lá que agora criar mais um grupo dos dinossauros quero ver o grupo dos dinossauros aparecendo é código 97735 cadê deixa eu ver aqui Lucas Game manda salve pra minha mãe salve você não colocou o nome dela Francine Bertazzini manda um salve pro meu filho Brian Bertazzini o sonho dele é conhecer a família Velhote obrigado Brian tamo juntos vamos lá tá chegando aí Éder Batista manda um salve pro meu filho Alex César salve pro Alex César vamos lá que vamos começar já começou bora ver quantos dinossauros vão ter aqui eu quero ver muitos dinossauros dinossauros brotando do chão assim ó como sei lá como árvores as árvores brotam do chão também quero ver os dinossauros brotando do chão ah beleza eu vou fazer a burla que o Lucas Lima me falou só que eu já esqueci como é que é ô Lucas Lima como é que era o negócio anda anda andei como é que é a rasteira mesmo eu esqueci é aqui ó a rasteira é aqui ó cadê a rasteira por que eu não ah tá porque demora um tempinho pra usar eles querem pra eu usar andar pelo corrimão nossa mas é muito difícil andar pelo corrimão hein muito complicado andar pelo corrimão bora se bora uhul pula aqui depois eu pulo ali depois eu pulo aqui depois eu faço aqui ó e descorrendo ê escorregador maluco nossa eu bati aqui pra que não galera eu não vou me perdoar por ter feito isso nossa era minha chance eu ia ganhar eu perdi novato ganhou novato perdeu ah não ah não assim não dá assim não dá me falaram pra fazer a burla só que eu não sei nem como é que é vamos lá outro grupo outro grupo aqui 99587 manda um oi Thales e Davi estão ansiosos esperando um oi somos de Macapá Thales e Davi Marli Arrabelo pediu aqui Regina Tom manda salve meu nome é Miguel salve salve bora aqui quem mais Núbia Maria velhote manda um salve pro Matheus e Gabriela e a Mariana salve cadê o Novot nem entrou não o Novot não entrou não perdeu Novot não conseguiu entrar Daniela Kelly Thales salve a revolta dos que não foram velhote manda um oi pra Ana Lúcia ela não perde um vídeo salve pra Ana Lúcia bora eita esse aqui é complicado deixa eu ver se meu controle agora não tá bugado esse controle não pode bugar beleza tá normal bora lá pula aí eu faço isso aqui depois eu pulo pra cá depois eu pulo pra cá e faço isso mandei bem só que eu não consigo continuar na mesma na mesma coisa me solta tão me abraçando aqui opa ai me empurraram pra cá poxa não não por favor eu tenho que conseguir uhul aqui bora pulo ii não vai dar passei passei tem 5 ainda ali bora 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 passei ae consegui mereço parabéns galera parabéns pra mim rafael rodrigues da veiga me manda salve salve beleza bora lá pessoal bora aí quem mais ilane ferreira lembra de mim iliane desculpa cheila novic salve pro miguel filho da cheila salve miguel filho da cheila vladimir almeida salve salve pra todo mundo que tá chegando aí tamo juntos e vai deixando o like se você tá chegando agora na live tá ixi esse daqui esse daqui é uma complicação demais bora ver se eu consigo uh fui logo aqui na sorte errei fui na sorte errei ali ó tem um aqui que foi na sorte errou também e agora onde iremos esse aqui bora dinossauro o dinossauro tá acertando tudo é o dinossauro que tá acertando tudo nossa ele é muito bom ele é muito bom que isso como assim ele já fez isso opa passei ah não me chutou o dinossauro o que é isso passei ele me deu uma rasteira mas eu consegui passar dupla gamer salve dupla sejam bem vindos yurikoiti esqueleto wagner neto oficial oi wagner tudo bem priscila garcia velhote só queria te ajudar tá aqui no estambulgais wellington pereira de andrade meu filho chama máximo e tem 6 anos amo canal meu filho chama ah tá obrigado aí máximo tamo juntos um abraço aí pra vocês salve pra miguel rodrigues de vila velha espírito santo eu vou aprender galera com vocês como é que é ah eles vão por aqui depois ele faz isso e eu caio eu não consigo eu tenho que aprender a jogar esse jogo por aqui ó o segredo é pular por aqui pula por aqui depois pula mas como é que pula sendo que não dá ali é longe eu vou por aqui será que dá pra ir olha descobri um caminho novo uhul olha eu aqui tô em último mas tô bem e agora nossa mas ali não dá ali é muito alto pra passar complicado complicado muito complicado uhul ah não eu nunca ganhei esse jogo eu não gosto dessa lá cadê o novo mapa que é o lava land que não chegou eu não joguei até agora chegou o lava land ou não quero saber ó lá opa 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 chega aqui ah não caí essa lava aqui é muito complicada hein ó eu tento usar o meu rasteiro só que não dá certo eu quero trocar o controle dele deixa eu tentar aqui eu aperto e não vai acabou parabéns pra você que ganhou o plivica ok parabéns pra você caduzinho joga salve salve sejam bem vindos aí vou trocar de skin eu não sei porque que esse negócio aqui não tá funcionando o grupo o grupo não o controle pra usar será que é melhor jogar no teclado ou no ou no controle me digam aí vladimir almeida esse mapa é difícil também acho ih bugou bugou ó meu meu microfone tá aparecendo aqui do nada tá deixa eu ver deixa eu tirar aqui de novo bugou novamente deixa eu ajeitar deixa eu entrar de novo aqui galera olha lá estamos com quantas pessoas na live não dá pra ver 1.309 opa bora lá rumo a 1.500 quem tá chegando aí seja bem vindo e deixa o like tá bugou o grupo e eu vou criar de novo é Novot vai lendo alguma coisa aí pra enquanto eu vou abrindo aqui o estambulgás cadê deixa eu ver estambulgás salve pro Arthur tem um monte de Arthur tem que mandar uma assim galera alguma coisa por exemplo se você pede um salve pro Arthur coloque o nome da cidade de onde é sabe pra ficar mais específico salve pra Rafaela Vidal ou então nome e sobrenome tá ok agora deixa eu ver aqui vai dizendo aí Novot enquanto eu vou trocando a skin pronto deixa eu personalizar Davi filho da Aninha Simões salve vamos virar pandas vamos pandas agora quem tiver panda vira panda por favor e bora lá aqui vamos virar pandas quem tiver o panda quem tem panda Luciano de Oliveira oi Hélio Oliveira de Manaus salve pro Hélio Oliveira de Manaus Jared Jared Games você é o melhor youtuber obrigado Jared tamo junto vamos ver mais aqui quem velhote minota Mikael Márcia Santos salve e agora bora lá vou criar o grupo Novot fique atento eu vou falar o nome aqui 6624 quer dizer 66204 eu ia falar 20 e número 4 mas é 204 Foxy velhote vai ganhar obrigado Foxy você é o único que acredita em mim porque eu tô perdendo direto olha o Nicolai Silva aqui com a foto do Tails salve 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 o Martins seja bem vindo também o Novot chegou olá bora bora pessoal chegando aí vamos lá rumo a 32 pessoas deixa eu ver aqui se eu consigo ver ó todo mundo que tá chegando todo mundo beleza lotou bora agora vai Arthur Spindle eu sou de Minas Gerais um salve pra todo mundo de Minas Gerais N1 Vardos Vardos in Game salve salve pro Enzo de Porto Velho a Beatriz Santos falou salve Enzo de Porto Velho agora bora eu tenho que ajeitar aqui pra ficar no jogo eita agora ficou com teclado do nada é porque eu acho que as vezes eu clico no teclado e por isso que buga o controle nossa eu tô jogando no teclado eu sou muito ruim no teclado galera já que eu não sou bom no mouse no deixa eu mexer aqui vai controle funciona funcionou funcionou bora todos os pandas unidos uhul uhul se embora agora vai agora vai para aqui ô parede deixa eu passar ô parede devia dar mais espaço pras pessoas né galera tipo só 16 é injusto não 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 ó vou fazer assim eu vou dar oportunidade pra outras pessoas chegarem os nomes que eu já tô que eu vendo que já participaram aqui eu vou tentar quicar pra chegar pessoas novas tá bora lá rafa jogos de celular oi rafa 46669 46669 magic art seja bem vindo luana cena santos como entra no que no jogo tem que colocar esse código aqui eu vou tentar dar espaço pra pra pessoa que chegou ó esse aqui desculpa mas eu vou tentar colocar gente nova bora ver aí se chega alguém velho peraí deixa eu ver calma pessoal eu vou tentar dar espaço pra gente nova entra aí vou colocar de novo desculpa aí bora deixar um pouco os outros jogarem pra gente combinar o novote que inclusive não vai participar dessa vamos lá eita peraí que eu tô fechando aqui entre aí pessoas novas ó tô deixando espaço aí pra quem não conseguiu entrar tá vai entrando deixa eu ver se eu consigo entrar ele entrou de novo calma pessoal ó caramelo davizinho aqui tô tentando galera não sei se deu né mas vê aí entrou alguém novo acho que sim bora lá eu tentei galera porque as vezes as pessoas falam assim eu não consegui jogar é porque tem umas que são muito rápidas aí eu dei tentei dar espaço pra todo mundo mas aí complica tem que ficar de olho galera desculpa aí quem não conseguiu entrar ou quem eu tentei que cai não deu mas é porque eu queria que todos jogassem mas tudo bem espero que dê certo Juliana Freita salve Super Noob Games e aí velho beleza? beleza super bora vamos pandas e eu acho que será que o pessoal não tem muitos pandas? apareceram poucos pandas aqui bora lá uhul chegando passo pra cá beleza opa deu ruim deu ruim bora cheguei aqui passei passei dessas paredes que eu acho bem complicadas agora eu vou pra cá pulo pra cá não não vai ah não eu encostei no negócio ele me empurrou por quê? ah não vale poxa é porque eu pulo aqui com esse negócio que eu penso que não vai dar certo bora 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 opa passei que emoção que emoção Lucas Lima eu sou o Carblox ah tá deixa eu ver Newton Neto um abraço pra você Newton tamo junto Bruno Breno manda um salve pro João Pedro Damasceno de Corota Maranhão salve João Pedro Damasceno Davi 14 meu nome é Davi Sábara Minas Gerais ah tá Davi Sábara salve pra você ahn Adriana Santos manda salve por favor salve Davi Lucas de Pernambuco a Juliana pediu salve Davi bora agora isso aqui é da das bandeiras né bora lá agora vamos opa aumenta ae um já beleza simbora pessoal criando aqui as bandeiras aqui pronto vamos lá mais uma do time azul opa que isso vocês tem que me ajudar grupo azul bora lá bora lá ihu olha o amarelo olha o amarelo agora eu vou fazer aqui boa 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 isso agora eu vou nesse aqui tchau pra você eu venho nessa aqui ó na colina vamos lá o nosso time tá ganhando não cai não cai não cai ih acertei ele sai 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 eu me acertei eu mesmo opa obrigado aqui boa tá 6x5 6x5 simbora ai 6x4 6x5 de novo galera o time azul vai ganhar quem tá torcendo pro time azul aí por favor torçam pro time azul ali toma essa errei errou também acertou agora ixi agora o amarelo que tá com 6x5 vixe não pode bora pessoal 7 não podemos deixar o time amarelo vencer toma pinguim erra erra uh ah não me derrubou tá empate 5x5 bora ver aqui quem vai conseguir aquele ali tá não conseguiu ainda 6x6 tem empate boa bora errou 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 eita bora deixar aqui boa vai panda boa panda ajeita aí que eu vou tentar pegar essa bandeira aqui pra ficar azul bora 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 sai daqui tubarão e o tubarão caiu e tubarão tchau ficou sozinho aí boa mais uma pro time azul 7 8 8x3 7x3 vamos ganhar obrigado uhul joguei ali ixi acertei um do meu time desculpa viu toma aí boa passamos salve pra Mikael de Recife salve super jogo João não tô conseguindo entrar é porque só cabe 32 pessoas bora lá Belli Gomes salve seja bem vinda Marceli Pereira velhote manda um salve pro Natan ele te assiste o dia todo salve Natan ah chegou lava linde consegui como é essa aí galera como é essa fase eu não sei tem tubarão de lava também como assim o que tem que fazer aqui o que é é só pular é só pular vixe eu não sei bora pessoal bora uhul beleza bora lá eita não me empurraram pula pula pulei eu pulo pra cá depois eu pulo pra cá não por que tava tão bom eu queria aproveitar mais esse mapa tava tão legal poxa não deu deixa eu ver eu tenho 34 fichas não consigo mais viagens a Amsterdã tá de novo aqui seja bem vindo viagens todo mundo que tá chegando obrigado pelo like e bora ver estamos com 1330 pessoas na live bora lá rumo a 1400 pessoas quero ver quem tá chegando aí opa simbora deixa o like vambora vou criar outro grupo agora Novote fica atento fica atento aí que eu vou colocar o grupo agora Foxy é de Minas Gerais 40 637 quem mais The Stumble salve olha o Simon Lira mandou um superchat obrigado aí Simon Lira tamo junto Glauciane Toledo Lopes Elton pudim 360 manda salve pra mim salve pro pudim 360 Edson grava mais Cuphead eu vou gravar uma live de Cuphead no modo é normal todo mundo entrou Novote tentou entrar não conseguiu eu tô com panda de novo mas na próxima eu vou trocar de novo tá bora lá clico aqui opa bora eita o meu controle vai bugar deixa eu ficar logo mexendo aqui porque ele buga porque se não galera eu não consigo quer ver tem que ficar mexendo aqui agora tá ok bora lá pandas em ação pandas vou seguir todo mundo aqui beleza faço isso eita todo mundo deu rasteira aí mas eu passei o importante é isso o importante é passar beleza agora passa da parede ó tem uns pandas de casaco legal nossa não deu bora não deu pra mim não deu pra mim mas eu vou conseguir eu vou conseguir simbora 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 uhul uhul opa passei eu vou evitar ficar pulando de barriga galera porque eu acho que isso me atrapalha muito deixa eu ver qual o segredo ó pular de barriga eu acabei de fazer isso bora uhul bora tem aí um canto pra mim passei obrigado Nicolas Uzumaki oi Nicolas Pablo FF de Free Fire Márcio 19 oi oi é Daniel velhote eu não consigo entrar mais vou ficar na live obrigado Daniel tamo junto então quem mais Rafael Rodrigues da Veiga velhote qual é o seu estado Maranhão sou de São Luís do Maranhão Gabriel Igor Play joga Roblox a live de hoje é Istanbul Guys ok eu não posso clicar em nada enquanto tiver aqui no jogo senão o controle boi é assim galera controle do nada fica maluco ó os pandas de casaco eu tô com frio eu preciso de um casaco também eu não tenho essa skin de panda de casaco será que eu tenho eita eita bora bora baixa aí ó um já foi o pinguim correu eita não deu de novo bora bora pessoal cadê como é que vai ficar aqui e caíram como é que vai e agora o que acontece bora lá passou passei bora pandas vamos pandas não eu devia ter ido agora deu ruim pra mim poxa por que eu sou tão ruim assim galera eu preciso treinar mais esse jogo nossa esse panda aqui é estiloso hein da hora gostei dessa roupa de boné e casaco laranja valeu panda é nóis simbora panda vamos lá bora panda bora lá uhul eu sei que iremos perder mas não vamos ficar tristes porque ah não ia não cair que isso eu fiquei flutuando do nada ali fiquei voando virei um panda voador pera aí o pinguim não tava lá na frente agora do nada ele tá aqui ou é outro pinguim que tava lá ô pinguim eu torci por você você fez isso comigo pinguins você vai ver agora cadê o pinguim tá tentando me atacar ai volta aqui pinguim uhul ah acabou que triste bora lá agora vou trocar de roupa guaxinim salve salve uhul simbora agora seremos o que me pediram pra ser jogador de futebol quem tiver um jogador de futebol usa ai tem só esse né então ó jogador de futebol camisa 10 usem ai essa roupa e bora lá pessoal deixando o like tamo juntos aqui deixa eu ver grava mais minecraft felipe cabelo zero jogo será que eu consigo zerar vou criar agora um grupo simbora simbora a criar grupo ah não vai bugar bugou de novo que triste poxa então pera ai galera eu vou fazer assim eu vou agora jogar fall guys aqui nem tava esperando isso porque esse jogo tá bugando demais bora de fall guys quem tem fall guys ai comenta eu jogo fall guys agora eu vou trocar a live de estambul guys agora vai trocar live de fall guys troquei o título pronto vamos jogar agora fall guys porque esse jogo tá bugando demais galera toda hora acontece isso de criar grupo tá deixa eu colocar aqui vou tentar abrir o grupo ai quem tiver fall guys no computador ou no no videogame entra ai pra jogar comigo deixa eu ver novote ta ai novote ficou parece que ta dormindo acorda novote novote dormiu na live galera será que minha live ta tão ruim assim pro novote ter dormido simbora agora eu vou mandar alguns salves enquanto o fall guys abre tá eu jogo fall guys eu não jogo eu jogo e ta atualizando agora velhote o aniversário do novote ta chegando to ansioso pro vlog é verdade iremos viajar sábado sábado 6 horas da manhã fox melhor live do mundo obrigado meu nome no estambul guys se chama assim arthur 13 1014 vocês não jogam fall guys poxa logo agora que eu ia mudar ah ta bom então já que vocês falaram que não então eu vou voltar pro estambul guys ok então já troquei de novo galera desculpa é porque eu pensei que vocês queriam tá ok então bora vou voltar porque ta bugando não to conseguindo criar grupos ta meio bugadão voltei ahn eu era o pinguim que te deu um soco ai você nick obrigado viu nick olha vamos ver aqui opa simon lira manda um abraço pro meu filho brian ele é seu fã obrigado brian simon lira valeu ai pelo super chat bora então vou criar um grupo de novo espero que não bugue dessa vez por favor agora vai eita como assim eu entrei num grupo aqui que já tinha gente criar de novo salve bernardo jordão ai 14 454 e a imagem nem ta aparecendo esqueci de tirar pronto 14 454 bora ver oi velhote cheguei agora jack long santos quem era o urso que deu o soco no car plasma não sei não fui eu não olha ai o jão galera esse c a car r é clã de quem que eu vejo um monte de gente aqui com esse nome capivara mamãe barbie sejam bem vindos ai andréa sord manda salve salve miguel santo amo seus vídeos obrigado miguel tamo junto bora lá bora ver quantos jogadores de futebol tem aqui tomar minha água até esqueci de tomar água galera minha garganta secou de tanto falar bebam água hidratem-se ok glauciane toledo elton salve ixi bora lá eu não vou fazer a burla do gelo porque não deu certo eita o controle bugou ah não funcionou beleza bora aqui ai 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 pera 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 to indo to indo não aqui não é jogo de futebol pra dar rasteira não talvez até seja né bora uhul bora lá bora lá eita não ó bola de de gelo ia falar bola de futebol podia dar um chute né na bola de futebol opa 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 simbora descendo escorregando que eu vou correr aí ó só não posso bater nesses negócios beleza beleza bora 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 nossa eu peguei agora o impulso que deu tudo certo ó o super o super chat do vai lorenzito oi lorenzo vai lorenzito salve pra você tamo junto obrigado aí pelo super chat você não escreveu nada mas obrigado brincando com o henrique voltei velhote oi de novo ak é clã do eric k ah tá ok então quem tiver aí do eric k na minha live deixa eu ganhar eu tô brincando eu não conheço mas eu vou procurar depois esse canal aí pra ver é de estambogais eita agora de futebol combinou galera certinho com a nossa roupa e o controle já bugou de novo que isso meu controle hoje tá ruim funciona funciona que foi por que que acontece isso comigo ah voltou voltou de novo ixi se bem que eu não tava nem fazendo muita falta pro grupo porque eu não sou ruim de futebol mas eu vou fazer um gol aqui ó alá neymar alá neymar bora que eu sou jogador profissional e gol quase quase boa toma essa toma essa simbora agora vai agora foi iu bora aqui 65 segundos dá pra fazer um golzinho bora um golzinho aí ó boa ah não foi nossa como assim eu pensei que já tava lá na na trave não na rede do nada saiu faz um gol aí bora bora que eu sou o futebol master só que não cadê lá vai lá vai agora eu vou conseguir agora eu vou conseguir ó esse dragão aqui não tá deixando ô dragão dragão volta pro reino dos dragões deixa aqui o o futebol pra mim bora 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 agora vai iu iu cadê o time amarelo que eu não tô vendo só tem eu aqui ah não tá ali ah porque tá todo mundo tentando defender me solta dragão você tá me queimando aqui volte pro vale dos dragões aqui é jogador de futebol ah não vai ficar 0x0 então vai ter o gol de ouro né bora lá bora bora agora vai agora vai iu simbora 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 opa beleza 8 segundos vai dar pra fazer um gol ih tá 1x0 pro time azul não acredito faz aí bora deixa um gol aí pra mim vai não foi caí eliminado que triste que triste fiquei triste agora viu e esse esse ktx é o que também tem o k e esse ktx é clã de quem alguém sabe bora vou criar outro grupo continuando com o é como é que fala o jogador de futebol daniel campos mandou outro outro não mandou mais um super chat obrigado manda um abraço pro meu filho cesar daniel ele é muito seu fã abraço aí pro cesar daniel filho do daniel campos obrigado pelo super chat estamos juntos simbora mais um grupo opa mais um super chat aqui débora henrique manda um alô para seus fãs da paraíba ariel e ícaro um abraço aí ariel e ícaro débora henrique obrigado aí pelo super chat mais um e eu vou de novo eu criei um grupo e tinha do nada uma pessoa vai entender cortex é cortex também não conheço é porque eu não assisto canais de istambul guys galera por isso que eu não conheço do eric car e do cortex depois eu vou procurar talvez eu assistindo eles eu aprenda a jogar vou começar a assistir esses canais de istambul guys aí na próxima live eu vou estar fazendo burla burla atrás de burla e o jogo bugou peraí de novo eu fui criar o grupo e bugou deixa eu abrir de novo aqui galera me desculpa por acontecer isso na live mas não é culpa minha é culpa do jogo que quando a gente vai criar um grupo acontece isso infelizmente eles tem que ajeitar isso né galera tá um tempão já que eu lembro que eu jogo quando eu jogava pra gravar também acontecia isso voltamos vamos lá time de futebol quero ver quero ver o time do futebol e eu quero de novo aquele jogo do futebol pra eu fazer um gol bora ver se agora vai não acredito de novo ô jogo jogo para de bugar jogo por favor velhote vai vencer e de novo ah não não acredito tá vai vou fechar e abrir de novo o jogo segunda tentativa agora vai conseguir eu espero que sim cadê cadê estambulgais achei enquanto isso eu vou mandando um um salve aqui pra vocês Arthur Espíndola vou ter que sair da live tudo bem faz live ao vivo faz faz mais live ao vivo ah tá Fábio Collection tô tentando fazer é porque eu comecei a fazer live há pouco tempo mas eu tô me adequando tá quem tá gostando das lives comenta eu tô gostando bora ver vou ver agora vai dar certo bora criar esse grupo por favor dê certo nossa galera ae deu certo finalmente 72687 obrigado ahn Wagner Rock vai Flamengo velhote você torce pra quem toda vez me perguntam isso né galera mas eu não eu não torço pra ninguém pra time de futebol eu não assisto futebol José Pedro velhote salve olha mandaram super chat aqui deixa eu ver Luciana Aparecida Pinheiro obrigado pelo super chat aí tamo junto só que você não escreveu nada obrigado aí de qualquer forma bora lá agora vai time de futebol estamos juntos bora lá bora lá Carla Rangel Arthur e Heitor são super fãs salve galera salve bora lá entrando 72687 mano mano Algame manda salve pra minha irmã Juliane salve pra Juliane opa velhote você é o melhor youtuber minha inspiração manda um oi pra mim Lorenzo Santos Votorantim obrigado Lorenzo Santos obrigado pelo super chat tamo juntos maninho fico muito feliz de ser inspiração pra alguém Lorenzo Santos Votorantim opa não foi aqui tem 22 pessoas só faltou 10 será que bugou ih bugou bugou a reconectar que é isso eu criei o grupo e bugou ah não ligação perdida que que é isso galera esse jogo tá bugado hein que que tá acontecendo lá vai mais uma vez vou ter que fechar e abrir ah não acredito que o jogo tá bugado será que é porque atualizou agora o de você está acontecendo isso também ou é só aqui me contem aí quem joga estambulgais direto aí se tá bugando ou não opa mais um super chat nossa eu tô recebendo muitos super chat tô me sentindo aqui um importante das lives Ingrid Lima oi velhote manda um salve pro Davi Augusto do Rio ele tá te assistindo e ama muito a família velhote obrigado aí Ingrid Lima pelo super chat obrigado aí Davi Augusto do Rio de Janeiro abraço pra vocês pra toda a família aí e agora bora será que vai tô aqui de novo eu tô achando que essa roupa aqui de futebol não tá dando muito certo vamos escolher outra aqui mais um super chat opa cadê não apareceu pra mim fala aí de quem é Novote Juliane Camoro obrigado pelo super chat é porque eu acho que as vezes a pessoa manda tem que escrever antes de mandar tá pessoal se vocês mandaram errado aí mas tem que escrever um textinho pra eu ler aqui tá certo bora de Robin Hood quem tem Robin Hood aí Robin Hood quem tiver bora aí opa criei errado de novo bora ver se agora vai ô jogo por favor não buga aê 87023 Vinícius Pimentel obrigado pelo super chat também aí ó roupa do Sonic abraço pra você Vinícius Pimentel de Sonic Davi90XP manda salve pro Davi Novote eu não consigo entrar dentro do teu grupo não sei porquê Rodolfo Silva é porque eu acho que tem gente que é muito rápida eles ficam assim esperando aí quando aparece já correu tem que ficar assim galera coloca na parte do grupo aí já coloca o número quando eu aparecer aqui tem que ser rápido Flash Sonic tem que ser tipo Sonic bora lá agora vai quem tem Robin Hood aí espero que dê pra jogar Robin Hood foi minha primeira skin o pudim que falou ah então você tem pudim entra de Robin Hood aí pra gente eita bora lá essa aqui eu acho difícil engraçado um Fall Guys eu acho essa fase fácil mas aqui eu acho bem difícil eita bugou meu controle ah não bugou não ó tem poucos Robin Hoods aqui opa opa bora lá vai dar vai dar certo vai dar certo ah não mas eu vou passar passei quase quase que eu caía ah não agora não deu não deu certo que triste fiquei triste agora opa essa fase aqui eu já sei se tiver ela eu já sei que eu vou perder já sei que eu vou perder se for essa fase por favor fase não não saia mais aqui engraçado agora que eu criei o grupo aí eu vou ter que sair criar outro grupo aí vai bugar que triste opa calma aí no vante eu tô jogando aqui já já eu leio olha o dragão então eu vou tentar atrapalhar o pessoal hahaha sou malvado engraçado aqui eu tento usar os negócios e não vai oi você tá aqui ó vem cá eu ia atrapalhar o pessoal não vou fazer isso porque quando fazem comigo aí me atrapalha né deixa eles passarem ah eu já vou perder mesmo então não adianta nada Josiane Ribeiro ah você quer o Daniel tá no celular da sua mãe obrigado aí por dar like também tá Daniel aí eu tenho dois likes agora com você da mesma pessoa né Vinícius Gabriel Aparecida Lima eu desde 2016 te assisto obrigado Vinícius Gabriel velhote não tá funcionando pois é esse jogo aqui tá meio estranho hoje é porque eu acho que atualização aí eles vão ver os bugs pra depois ajeitar qual é Novote fala aí o superchat ah tá aqui ó velhote Pedro Simão de Itaboraí Rio de Janeiro fez todo exercício após sua última live obrigado valeu Pedro Simão de Itaboraí Rio de Janeiro Constantino mandou aqui o superchat valeu e o código é 16675 fala aí Novote qual é o outro engraçado por que que não aparece pra mim aqui é estranho né é pra aparecer ah restaura chat ah tá aqui ó deixa eu ler Juliana Camoro tô conseguindo ver Ingrid Lima já li e o outro não apareceu por que pode falar Novote eu vou repetir o que tá Luciana Aparecida Pinheiro falou o que um salve para Caetano de Salvador salve Caetano de Salvador um abraço pra você tamo juntos opa tô recebendo agora superchat direto a Luciane Luciane a Juliane Camoro manda um salve pros meus filhos Léo e é Dade ou Davi deve ser Davi né ou é Dade mesmo o Dade né é Dade que fala Juliane Camoro eu vou falar Dade ó um abraço pros meus filhos Léo e Dade e o Dade jogou com você pensa na alegria de Matinhos Paraná ah tá um abraço pra vocês fico feliz que você conseguiu jogar eu já recebi mensagem de pessoal que ficou triste porque não conseguiu entrar na sala mas é porque galera as vezes tem gente que é muito veloz na velocidade da luz aí não consegue entrar porque só cabe trinta e duas pessoas trinta e duas pessoas meu sonho é que se coubesse cem pessoas pra poder passar né seria legal mas simbora bora lá deixa eu ver aqui deixa eu abrir com o chat de novo opa é aqui abri chat em outra janela ok fecho aqui e simbora agora vai onde está o Novot tá aqui no ele me fala tudo que tá acontecendo na live ele fica por trás das lives não tem produção Glauciane Toledo Elton Júnior salve pra Elton Júnior eita eita será que meu controle vai bugar agora bora ver aí não bugou não bora grupo dos Robin Hood arqueiros simbora como é a história do Robin Hood Novot ele tipo pegava dos ricos e ajudava os pobres era isso essa é a história então bora nossa tem um Robin Hood vermelho como assim como é que faz pra trocar o que que tá acontecendo tá tipo bugando pra mim ou é minha internet que tá ruim não tem um pessoal se teletransportando aqui uhul bora agora eu vou agora eu vou conseguir preciso passar essa aqui pelo menos eu sou eu sou meio ruim mas eu passo nossa porque eu fui falar isso o que eu fui falar não acredito fiquei triste agora eu vou galera começar a assistir youtubers de Istanbul Guys pra pegar as as manobras como é que é as burlas pra aprender a a passar porque eu não sei eu 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 ganho na na sorte das sortes vamos lá vou de novo com o grupo de Robin Hood manda salve pra minha filha Ana Laura Edivaldo Abiali Assis salve pra Ana Laura Rafael Rodrigues manda salve pro Gael salve pro Gael 73507 consegui entrar mas bugou pois é Orionzinho tá bugado mesmo é às vezes acontece Nivardozin Games oi velhote manda salve sou do Piauí sou Niva Neto ah lembro sim Niva Neto Niva Neto que jogava lá na live do Novot na live não porque era no vídeo né Niva Neto eu lembro de você lá no canal do Novot salve obrigado aí por estar aqui na minha live tá valeu simbora grupo dos Robin Hood arqueiros ah tá falaram que Cortex é o administrador do jogo entendi ah tá entendi beleza vou assistir um vídeo dele depois pra ver como é que ele joga ah não o controle bugou não acredito ah não desbugou que isso galera hoje tá bugando o controle tá bugando o jogo hoje tá o dia dos bugs o dia dos lags e bugs acontece ai 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 da próxima vez eu vou tentar comprar outro controle porque esse aqui já tá velho eu acho que eu só sei jogar no controle porque se eu jogar no teclado e mouse eu consigo ser pior do que eu já tô ai vocês pensam que é impossível ser pior do que eu já tô é eu jogando o mouse bora opa passei bora lá bora lá bora lá iu corre 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 e já passaram que isso pessoal vocês são velocidade da luz quando eu vejo já tem 11 pessoas passando não entendo isso vocês são muito bons vocês estão assistindo muito como é que é Cortex é Cortex que fala tá vou trocar de skin agora não vou mais com Robin Hood vou com o vamos de pinguim pinguim é fácil quem tem pinguim comenta eu tenho pinguim quem tiver pinguim usa essa roupa para jogarmos João Antônio não consigo entrar desculpa eu não sei o que fazer galera José Pedro velhote vai ganhar eu perdi mas obrigado pela torcida eu fico muito feliz ó Lucas Lima velhote segredo é sempre ficar pulando duas vezes porque quando eu é estranho quando eu uso e fico pulando de barriga me atrapalha muito GBRzinho manda salve para Wzinho salve tigre bolado salve pudim eu tenho 135 coroas eita você é muito bom hein bora lá pessoal bora jogar aqui nossa já estou uma hora e cinco eu vou fazer a última rodada agora para finalizar tá e na próxima live eu vou jogar outro jogo eu vou ver se eu jogo Cuphead para finalizar os é a parte dos jogos modo normal ok bora lá salve para para o Aaron de Recife salve para o Aaron Wagner Rock faz a burla velhote eu não sei a burla como é a burla eu vou assistir na próxima live de Istanbul Guys vocês vão ver eu vou conseguir fazer a burla não sei qual mas eu vou tentar eu vou treinar muito agora para dar orgulho para todo mundo que está me assistindo para eu não perder mais opa passei nossa dragão passei passei estou indo estou indo bora lá que eu quero ficar aqui longe para ninguém me empurrar ah não opa não caí que sorte que sorte que foi beleza venho para cá venho para cá depois eu venho para cá ok está dando tudo certo depois eu faço isso depois eu faço isso aqui deu certo qual que vai cair qual que vai cair eita vai cair agora eu venho para cá bora não quase que sorte nossa como eu consegui isso passei não sei nem como eu passei eu já caí tantas vezes galera esse foi sorte das sortes não sei como eu passei eu tive tudo para cair e eu consegui velhote eu era o dragão que estava te atrapalhando ah é você Davi Azevedo tá bom obrigado fico feliz que você está assistindo a minha live e está gostando pode me atrapalhar tá obrigado deixa eu ver aqui eu tenho que ficar clicando aqui no jogo porque eu descobri que não é o controle é porque eu saio da janela eu estou colocando culpa no controle tudo para dizer que eu estou perdendo estou colocando culpa no controle para perder só que não quem é youtuber de Istanbul Guys ah tá tem o nome laranja vermelho né ah eu quero meu nome vermelho Istanbul Guys eu estou jogando Istanbul Guys eu sou estuber de Istanbul Guys apesar de ser ruim aí ele eu não vou colocar seu nome de vermelho porque você é muito ruim tá bom então bora lá uhul nossa eu não estou merecendo meu nome vermelho não tem que ficar mesmo assim que eu acho que eu vou envergonhar a comunidade de Istanbul Guys do jeito que está nossa eu fiquei em último como é que pode um pinguim ser assim se bem que pinguim só andam no gelo quer dizer eles escorregam simbora uhul pulo pra cá ih acabou já que é isso tá vou fazer mais uma mais uma rodadinha mais uma rodadinha bora lá joga Brawl Stars em outra live Brawl Stars é de celular né eu não sei fazer live de jogo de celular eu vou aprender será que é como é que é eu coloco eu ligo a câmera no celular ou faz com a própria câmera do celular não sei tem que ter mais de 100 vídeos de Istanbul Guys pra ter o nome vermelho ah tá eu acho que eu só tenho 3 falta 97 ainda vou ficar gravando Istanbul Guys pra eu ter meu nome vermelho pra eu ficar bom Orionzinho eu moro no Rio Grande do Sul e você no Maranhão por isso demora live daí não entra ah será que é isso a live vai demorar demais simbora 17 25 32 velhote não consegui jogar com você mas tudo bem obrigado viu Daniel bora lá última rodada simbora porque você não fica expectando porque eu quero jogar eu quero jogar o pessoal quer me ver jogando será que eles querem me ver perdendo eu acho que sim eita vai bugar de novo quer ver não não vai não vai não vai tem que ficar clicando aqui na tela aí ó mexe quando mexe é porque não puga bora agora eu sou o pinguim veloz o pinguim veloz bora uhul pinguim veloz aqui no grupo dos pinguins tô no meio da multidão tô aqui eu não posso perder opa passei agora aqui que é difícil eu acho muito complicado essa parte pula aqui pelo menos pula não porque você me chutou quer dizer ele não me chutou ele me empurrou me deu um soco desviei faço isso desviei bora 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 desviei passei bora entre os 16 eu vou ficar entre os 16 eu vou ficar quer dizer não vou não ah não bora bora entre os 16 eu vou ficar uhul vai 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 tem chance pra mim tem chance pra mim ae ufa deu certo biel jogos oficial salve joelma prates oi anelise salve pra anelise de recife salve vitor 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 ugo soares rocha manda salve pra mim pra minha mãe lucélia salve fabiano antunes manda um abraço para joão lucas velhote oh joão lucas salve pro joão lucas joga pedro oi joga pedro seja bem vindo daryl the robot salve kawantube oi tudo bem magic art salve 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 felipe cabelo sergipe salve pra sergipe bora agora vai eu vou chegar na final acreditem acreditem eu vou chegar na final eba uhul ah não por que que eu eu tenho que mentalizar eu vou chegar na final eu vou chegar na final ah não essas bolas de boliche me atrapalham muito opa essas bolas de boliche estão perseguindo os pinguins não é possível não é possível simbora pinguim vamos juntos vamos junto aqui pinguim ai corre 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 boa pinguim deixa eu mandar um oi pra ele aqui pronto mandei só tem coração ah gg bora não não vai dar 5, 6, 7 tem uma vaga pra mim não tem mais acabou usa rasteira que ela te dá impulso Davi Manoel porque tá bugando pra mim aqui pra usar rasteira tem que ser aqui tá vendo dá pra ver deixa eu ver se dá pra ver certinho é nesse negócio aqui eu tô apertando e não vai não sei por que eu queria mudar o controle pra poder dar rasteira só que não dá no meu é assim cadê ele eu acho que eu vou trocar eu vou tirar cadê selecionado eu vou colocar primeiro a rasteira né que é melhor quero colocar como é que faz como é que troca a rasteira tem que ficar em primeiro cadê como que troca isso aqui usar ah beleza eu troquei agora eu faço isso eu coloquei usar no lugar desse aqui da rasteira eu tiro a rasteira eu pego a rasteira uso e coloco no primeiro beleza eu pego o soco clico e jogo aqui o que mais que tem aí pra usar só vamos lá mais uma rodada que eu tô sentindo que eu vou ganhar agora só que não souza sistema salve seja bem vindo k1 shorts 24.0 game salve bora lá galera agora eu tô sentindo que eu vou ganhar só sentindo mesmo porque pra ganhar tá difícil 93085 tchau Daniel até a próxima obrigado por acompanhar tamoniki filhos salve Davi Lucas Miguel e tamoniki obrigado por acompanharem Eduardo Velho te manda um abraço para Eduardo de Bento Gonçalves ele não conseguiu entrar no jogo Eduardo de Bento Gonçalves obrigado por estar aqui na live obrigado aí infelizmente você não conseguiu jogar mas fico feliz que você tenha assistido aqui a minha live tá obrigado velocidade alta desafio não tocar no azul como assim não tocar no azul como é esse desafio não toque no azul é um é um modo tipo não tocar nas coisas azuis do jogo é isso bora vou clicar aqui e o meu aqui não funcionar Miguel Rodrigues chat cheio de Miguel pois é Miguel Rodrigues João Games BR Fall Guys Fortnite salve ah não o controle bugou não pode não me deixem eu sou um pinguim abandonado por favor não faça isso comigo passei no cantinho ó mas eu vou chegar até onde eles essa fase eu nunca consigo passar galera é muito difícil mesmo acho que eu vou começar a jogar com bots só para eu ganhar e ficar me sentindo bom sabe ah não eu quero jogar com bots eu esqueci de usar rasteira usei a rasteira opa agora ficou mais fácil para usar galera agora sim estou conseguindo usar sempre era só ter colocado no primeiro rasteira no pinguim desculpa pinguim você é meu amigo agora eu aprendi a usar rasteira pera aí eu vou mais uma calma aí galera eu ia finalizar mas é porque eu quero usar rasteira eu esqueci vamos só trocar de roupa vamos de deixa eu ver aqui um bem fácil que eu espero que todo mundo tenha super chat pode falar aí Novot Mayara Lessa obrigado pelo super chat muito obrigado mesmo que foi Rafael Maria Luisa e Aurora obrigado aí vocês que estão aí salve para vocês Mayara Lessa salve para vocês três também obrigado e agora eu vou escolher uma roupa de deixa eu ver uma bem bem da hora aqui deixa eu ver boxeador mergulhador vamos de mergulhador ou de policial ou de pirata não de pirata vamos de pirata quem tiver roupa de pirata usa aí para eu saber que estão assistindo a minha live ok jogos e vídeos de JP salve quem tiver pirata usa pirata velhote vai mais cinco partidas vixe aí cinco cinco são muitas é porque eu já estou estourando meu tempo eu tenho que fazer um negócio ali agora vamos lá criar grupo de pirata eu vou essa e mais outra ok combinado mais duas sessenta e cinco zero zero oito entrem aí de piratas grupo de piratas quero ver os piratas piratas os super piratas quero ver aí quem tiver bora lá deixa eu pegar aqui agora o jogo não pode bugar por favor o jogo não bugue agora eu consegui ler o superchat da Mayara Alessa Rafael Aurora e Maria de Goiás são seus fãs e acompanham tudo obrigado Mayara Alessa Rafael Aurora e Maria agora apareceu é porque eu não sei o que acontece eu vendo aqui ó Daniel eu escuto a voz do Novot no fundo isso mesmo o Novot falou que era pra eu abaixar o volume dele aqui que vocês estavam ouvindo aí eu abaixei e vocês ainda estão escutando quem escutou a voz do Novot comenta eu escutei bora ver aí quem escutou a voz dele aqui no meu fone Elder Elderdinho salve Davi Emanuel velhote dá um dash quando começa a partida te dar impulso o que que é dash o que que é dash é a rasteira então vou dar a rasteira aqui bora lá vai dash dash cadê o dash uai por que que não usou tô começando a achar que esse meu controle tá bugado de verdade hein tô começando a achar que não é nada de sei lá o que nossa todo mundo passou ia usar o dash o que que não deu pra usar o dash aqui pulo aqui não vai me pegar eu faço isso pulo pra cá depois eu vou pra cá aí eu faço isso ó os piratas bora piratas quero ver todo mundo de pirata pirata aqui não era a minha chance de ganhar pulo pra cá aí vai dar ainda vai dar nossa ainda vou ganhar nossa eu descobri que essa fase eu sou bom a da pintura gostei então fase da pintura pode vir sempre quando eu tiver jogando eu quero ver a fase da pintura ganhando bora lá arnaldo vitor reis caetano ó não escutei então acho que só foi o Daniel que escutou quem mais é a barricada guaxininho o que que é barricada trola ele joga miguel modéstia é marcelo marcelinho ícaro alves eu sou eu barrigada ah tá barrigada entendi ah o dash é barrigada beleza então tá bora 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 barrigada dash ah por isso que todo mundo usa dash ó uhul ah eles dão um soco aqui no céu ó beleza pulo aqui faço isso obrigado olha eu inventei uma burla a burla do ataque da parede ó a burla a burla que burlou o meu jogo ó a minha burla aí ó ó a burla não deu certo acho que foi sorte deixa eu mandar aqui um abraço pra aqui ó quem me mandar eu falo assim GG beleza obrigado piratas velhote eu pulo duplo entendi nossa já fui eliminado como é que pode deixa eu ver aqui não é escoteiro isso aqui é o que não é pirata não é escoteiro deixa eu ver aqui deixa eu ler outro superchat da Débora Henrique Ariel e Ícaro da Paraíba mandam um beijo pro Novote também ah Ariel e Ícaro valeu Novote tá ouvindo mandou um abraço pra você Novote Débora Henrique obrigado de novo pelo superchat valeu mesmo Otávio Henrique Bender salve abraços Nubinho Pro velhote eu não consigo entrar bora lá vou fazer a última rodada agora manda salve Pedro, Thiago, João Trindade Ricardo Alves salve ih galera não acredito que na última rodada o jogo bugou o jogo bugou ó o Orionzinho eu era o panda com o casaco amarelo no mapa do gelo eu ganhei mas o celular bugou e não entrou pois é tá bugando muito hein eita eita bugou vai tá vai vou ter que entrar de novo pra mais uma rodada deixa eu só colocar aqui a imagem pra fechar o jogo e abrir de novo galera hoje a live foi complicada hein bugou quantas vezes alguém sabe mais de 10 o jogo bugou umas 10 vezes nunca tinha acontecido isso mas eu vou dar um desconto é por causa da atualização que chegou hoje e foi hoje ou ontem foi hoje Novot ou faz uns dias não sei ó o Super João escutou sua voz do Novot bora ver se vai entrar deixa eu criar aqui antes de chegou ontem pronto velhote joga Pokémon Unite é do celular né não consigo o Daniel falou tchau tá aqui de novo oi Daniel tudo bem PH fotos spotter você não me notou notei agora ó tô tentando criar o grupo bugou de novo deixa eu entrar mais uma vez a última rodada tá tensa hein a última rodada tá tensa vixe o que foi isso tá tensa galera não tá nem abrindo o jogo ô joguinho por favor deixa eu finalizar minha live paz ih galera ó não tá abrindo não tô conseguindo criar grupo olha o que aparece de novo ó essa linda imagem que eu não aguento mais ver ah poxa eu ia fazer o último grupo só que não tá dando então pode ser assim eu vou deixar pra próxima live o último grupo porque tá tenso tá bugando mas eu espero que vocês tenham gostado dessa live apesar dos problemas dos bugs do jogo não tá conseguindo criar o grupo eu fico feliz aí todo mundo que participou brigadão comenta aí uma nota da live anagnômio chegou atrasado viu a live tá acabando mas em breve eu vou fazer outra de cuphead tá em breve outro dia um abraço obrigado novamente